E aí, belezinha? Fala neguinho! Deixa eu até arrumar aqui pra você ver minha camiseta Porque eu gosto de mostrar as coisas que eu faço Eu achei bonito pra caramba, eu gosto de coisas simples assim Brasil Buradiro, é Brasil em japonês, depois Rito ou Jin Buradiro Jin, que significa brasileiro em japonês Neguinho, o que eu vim falar hoje aqui? Tô de bobeira? Ou, na verdade, não tô de bobeira assim Que eu tenho que preparar aí a bagaça, fazer as camisetas Mas qual é que é, neguinho? Ultimamente, o tipo de vídeo que eu tô fazendo Que tô falando de política, gosto de falar um pouco Não manjo, não sou bom, não manjo Mas eu gosto de falar, conte com a minha história É coisa minha Das pessoas, vem aqui falar no Brasil, nós estamos na crise aqui Aqui tá difícil, tudo E eu sei que uma grande parte da galera que assiste o meu canal Quer vir pro Japão, quer sair do Brasil, tudo Isso é legal, eu também já tive essa vontade Gosto de morar fora E sou do interior, fui pra São Paulo De São Paulo eu vim pra cá É legal, é interessante, tudo Mas não acha que só o fato de você sair do país A sua vida vai melhorar Muitas vezes ela vai piorar E eu tenho um monte de exemplos aqui De pessoas que vieram pra cá e ferraram com a vida Entraram em depressão Ficaram com mais dívida ainda O fato de estar num país de primeiro mundo Não significa que você é de primeiro mundo As suas ideias são de primeiro mundo Ou as pessoas vão te respeitar Alguma coisa é você pedir informação Em português É difícil, tudo, mas você consegue Outra coisa é você ir em japonês Ou em inglês O que é outro idioma Então tem gente que acha que é só o fato de sair do país As coisas vão melhorar E não é assim Eu pelo menos tenho experiência E dou exemplos de pessoas que Estão ficando um dia mais ferrado na vida E não significa que também estou bem Tá entendendo aqui? Mas o que que O que que eu queria frisar nesse vídeo Eu queria frisar o seguinte Existem duas coisas que eu queria contar Uma É que quando eu falo Do Bolsonaro Ou eu fico Postando alguma coisa Eu não quero convencer quem é do Bolsonaro Quem é do Bolsonaro é do Bolsonaro Quem é fanático é fanático E quem é radical é radical Independente se você acha, achou O neguinho não convence ninguém Agora Se eu faço um vídeo Que mil pessoas assistem Mas pelo menos uma Que estava indeciso E peraí neguinho E volta a pensar diferente Eu já ganhei um vídeo Eu já ganhei um vídeo Você vai perder seu canal Não sei o que lá Quando a gente começa um canal Uma página É do zero Quando você começa a falar alguma coisa Ou iniciar um projeto É do zero Quando você Pensa em um projeto Todo mundo dá risada na sua cara Entendeu E você acha que Chegou a 20 mil inscritos Né E aí Mas era zero E se vai E se vai voltar do zero E daí Entendeu Então a ideia é o seguinte A ideia é Se pelo menos um Desses mil que assistem meus vídeos Do meu vídeo Um Parar e pensar Não neguinho Eu não estava enxergando dessa maneira Mas você está certo Ou Eu penso igual Ou É Eu estou indeciso Eu vou pensar melhor Já está bom neguinho Não preciso ganhar Virar top Eu sou um senhor De 41 anos de idade Que estou aí Expressando minhas ideias Eu não tenho pretensão De virar Virar Blogueirinho Ou Top de Youtube Eu não estou nem aí neguinho Se eu quisesse Eu falaria ao contrário Eu não falaria o que eu pensava Eu falaria o que a galera Ela queria ouvir Daí as coisas seriam diferentes Vem aqui no Brasil Não sei o que Que o Brasil está ruim Que o Brasil está Não sei o que lá Não sei o que lá Eu vou falar um negócio Para você neguinho Eu Neguinho Quando eu saí do Brasil Com 23 anos Acho que mais ou menos 23 anos Eu não saí fugido Economicamente não Neguinho Eu não era rico Mas eu tinha pelo menos Um trabalho Trabalhava no interior Meu pai me ensinou Trabalhava de garçom Trabalhava no interior Fui para São Paulo Comecei a viver Da minha própria renda Que eu trabalhava Daí então eu consegui me manter Passei dificuldade sim E depois Eu vim para cá E aqui também continuei Sobrevivendo Da minha própria renda Do meu trabalho Das coisas minhas Eu lembro que a última coisa Que eu ouvi no Brasil Independente Estando em crise Ou não É assim Meu patrão Valtinho Meu patrão Valtinho Falou assim Alexandre Vai Vai lá ver Deus abençoe Que você não precise Voltar Ou que não precise Estar aqui de volta Ou que volte bem Mas se você precisar As portas estão abertas Para você Está entendendo Ninguém Então no país de crise No país que as coisas São feias Que está feio Para cada vez é crise Não sei o que Agora não interessa a crise Para mim não interessa a crise A crise eu aprendo mais Eu não estou nem aí Com crise Onde tem a crise Eu vou lá Está entendendo Eu não fico Eu nunca fiquei É está crise Chegando a crise Nossa Eu quero nem saber Cada dia eu vou Seguindo o meu passo Se a crise quiser Ela vem atrás de mim Eu não vou ficar Correndo atrás da crise Eu não vou ficar Reclamando de crise De governo De nada Então eu fazia isso Eu fazia e faço isso E quando eu voltei Para o Brasil Passear A maioria das vezes Eu passava lá no restaurante Para ver meus amigos Para ver meus patrões E os patrões Tudo Aí eu perguntava E aí tem uma vaga para mim? Eu falo assim Sempre terá uma vaga para você Eu estou falando de uma vaga Não estou falando de correr Atrás de serviço Estou falando de uma vaga Que eu plantei no Brasil E ela estará até hoje Está entendendo? E detalhe Hoje eu tenho mais idade Tenho mais experiência Nem procurei emprego ainda No Brasil Mas Talvez eu procuraria emprego Talvez eu pegaria Um pouquinho de experiência Que eu tenho aqui Um japonês Um certificado japonês Que eu tirei aqui Um Um pouquinho de candi Que eu sei Eu não sei o que dá Fazer no Brasil Talvez Um pouquinho de inglês Que eu aprendi Talvez eu consiga Alguma coisa Ou não Está entendendo aqui Crise 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 Fala um pouquinho Dos infernos Rapaz Você Vem viver aqui Eu sempre morei no Brasil Passei dificuldade No sentido assim Pô Eu tenho que trabalhar amanhã Quando eu era criança Eu dependia dos meus pais Então meus pais eram boas Claro Mas depois que eu comecei A me virar sozinho Ninguém me achasse Eu tomava O dinheirinho Para comer um cachorro quente Eu tinha Está entendendo Então não tem essa De Se está no Brasil Se não está no Brasil Então não se pode opinar Eu falo do Brasil Eu não quero nem saber Eu digo eu precisar Mas enquanto eu quiser Ficar aqui Eu fico aqui E outra Eu estou falando do Brasil Porque eu quero Eu tenho vício permanente Se eu quiser Eu fico aqui também E morro aqui Eu não tenho vício permanente Está entendendo Está entendendo Ó E outra Tchau